Cláudia está aqui, grande profissional do carnaval também. A gente pode dizer que é profissional do carnaval, Cláudia? Com certeza, profissional da arte do Brasil. Da arte da dança, né? Ser com um parceiro agora. Apresenta ele pra gente do carnaval. Então, esse é o meu marido. Marido também, casal também, legal. Ele já é também baluarte dessa avenida, já fez comissões de frente, já desfilou em comissões de frente. Foi meu diretor artístico o ano passado e esse ano eu trouxe ele pra fazer essa dupla. Então, apresenta ele pra gente. Então, o Edifranque Alves, primeiro solista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E meu marido e coreógrafo da Paraíso do Tuti. E também fazendo parte com a esposa é mais fácil? É, é, é bem mais fácil. Porque primeiro quero agradecer pra Cláudia Mota, que já é essa pessoa maravilhosa. Já é uma estrela do carnaval. Essa coreófona gigante e teve a generosidade de poder dividir comigo que estou começando. Como um coreógrafo é uma responsabilidade. Mas ao mesmo tempo existe uma parceria já de anos. Então, a gente vai administrando muito bem, positivamente, né? Pra este carnaval temos, primeiro, um elenco incrível. Que pra gente é uma inspiração cada dia trabalhar com eles. Temos esse enredo. Representa o que a comissão de frente? A comissão de frente? Vamos homenagear o nosso Almirante Negro. É, mas hoje, hoje a gente não pode contar. Hoje é uma coreografia especial pra começar e técnica. É segredo, né? Tudo é uma homenagem pra Almirante Negro, até porque ele é unido. Exato. Certo. Parabéns pra vocês. Obrigado. Muitas notas 10 pra vocês. Sim, muito obrigado. Pra vocês, né? Casal que tá construindo a comissão de frente do Paraíso do Tuti. Fazendo a festa do Rio, lavando a alma. Porque o Rio corre pra Max. Nas águas, águas na vara, ainda o azul de arara, Nascia um herói de sessão do mundo. O mar, fora as ondas, o fraca, respondia a cultura de fraca, E o vento é o contra-bando. Era um navio de guerra sem mais, As costas marcadas por tantas marés. O vento sofrou a mentira, Cacico e cultura no forão e no torneio. E o vento sofrou a mentira,